Música Sempre te encontro com o cabelo ao vento Ela corre do ponto o tempo Vai correndo de lado, correndo de frente Às vezes sorrindo e costa Ela aposta e canta que eu Fico atrás A do poeira dos seus pés Ela sorriu Dizendo e peca a boca Ela mentiu Que bom é seu amor Não mole, não corre Atrás do seu amor Na catiga do sertão Ela diz que descalço Nos pés no chão A poeira A sol vem A poeira levanta E ela sorriu Dizendo eu sou louco De amor por ela Ela é linda Menina do sertão Ela é linda Ela é linda Loucura Você é do sol Você é do meu grande amor Ela correndo Se joga no céu Sorrindo Eu vejo os lados Ela é linda Como se fosse Eternamente Estou contente Estou contente No passo desse amor Estou contente A viver eternamente No passo desse amor Estou contente A viver eternamente Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor E assim A viver eternamente Obrigado.